E daqui a pouco o Congresso Nacional começa a votação sobre os vetos presidenciais a medidas como o aumento de até 75% no salário dos servidores do Judiciário. Vamos saber mais detalhes com o repórter Rafael Gasparotto. A partir das 8 da noite, o Congresso Nacional inicia a apreciação dos vetos presidenciais a projetos que aumentam os gastos do governo. Entre os temas analisados estão o reajuste dos salários dos servidores do Poder Judiciário, propostas alternativas ao cálculo do fator previdenciário e a extensão do reajuste do salário mínimo a aposentados e pensionistas do INSS. Dados do Ministério do Planejamento indicam que, caso os vetos sejam derrubados, pode haver um aumento de cerca de R$ 128 bilhões nos gastos da União nos próximos quatro anos. Para o líder governista da Câmara dos Deputados, José Guimarães, o momento é de responsabilidade fiscal. No momento como esse, nós temos que dialogar bastante, principalmente com as forças políticas que têm responsabilidade. Ninguém quer tocar fogo na economia brasileira, nem em condições normais nós teríamos condições de aprovar, derrubar esses vetos, ainda mais frente à situação que nós estamos vivendo, política e econômica. Chega uma hora que todos têm que ter responsabilidade com o país, não é só questão de governo, é com o país. Ninguém quer quebrar o Brasil.